Dezenas de alimentos, tudo separado por grupos. Assim, fica mais fácil na hora de montar as cestas básicas. Tudo isso foi doado pela população rolandense no último sábado, em frente a 17 supermercados e mercados de nossa cidade. Você amigo que está nos ouvindo pode ter certeza que Deus inspirou você para doar e para ajudar. É mais gostoso pedir para atender aos outros do que pedir para a gente mesmo. E vocês podem ver pelas imagens que ganhamos muita quantidade de feijão, arroz, macarrão, mas nós queremos incentivar você para nos ajudar mais. A campanha continua no próximo final de semana e o que ganhamos não é suficiente para atender a demanda e as famílias que estão necessitadas. Pastor, nesse primeiro dia vários voluntários estiveram envolvidos nessa ação. Nós temos três pontos assistenciais na cidade, cerca de 60 pessoas voluntariamente estiveram aqui. Fizemos almoço para que eles pudessem continuar conosco o dia todo. Fizemos em sistema de rodízio, colocamos veículos à disposição. Foi muito bom, muito bom mesmo. Mas eu quero aproveitar e fazer um apelo. Embora essas pessoas sejam voluntárias e estejam aqui nos ajudando, precisamos de mais a sua ajuda neste último final de semana, quando nós terminamos a campanha. E você pode nos doar, precisamos de muito açúcar, precisamos de mais leite e outras coisas mais que com certeza Deus vai tocar em seu coração, você vai sensibilizar-se e vai continuar nos ajudando. Pastor, é importante ressaltar, deixar bem claro à população rolandense, o que é feito logo em seguida quando acabar a campanha no segundo sábado. Nós queremos, inclusive, junto com a TV Cultura, que nos apoia completamente, sair distribuindo essa cesta nas famílias cadastradas. Nós temos três núcleos na cidade, essas famílias são inscritas, são visitadas para atestar a sua real necessidade, e independentemente de credo religioso, embora seja uma campanha idealizada pela igreja de 27º dia, quem será atendido fome não tem religião, necessidade não tem religião. Então, todos são atendidos. E depois de passar por um filtro nesses três pontos assistenciais da cidade, juntamente com a TV Cultura, vamos definir as famílias que receberão esse auxílio. Pastor, além de alimentos, vocês recebem também roupas, né? Nós temos aqui uma boa quantidade de roupas que nós ganhamos, isso é muito bom, ajuda muitas pessoas. Ganhamos também calçados, até fraldas e alguns brinquedos nós ganhamos. O Natal, basicamente, se destina a conseguir cestas de alimento, mas são bem-vindas outros tipos de doações que poderão atender algumas pessoas em alguma necessidade mais. Pastor, é interessante lembrar que depois dessa campanha, agora em dezembro, o trabalho não para, o ano que vem continua fora de campanhas, mas vocês sempre ajudando a população. É interessante perceber que o fôlego dessas pessoas que trabalham não se restringe apenas ao dia específico da campanha. É propaganda vinculada à televisão, ao rádio, à panfletagem, mas durante todos os dias da semana, quando não aparece na tela, nós temos pessoas que são as líderes assistenciais, a dona Vilani, da Igreja Central, a Marilza, da Igreja do Novo Horizonte, a Odete, lá no São Fernando, que estão durante a semana com seus carros e indo voluntariamente nas casas das pessoas buscando essas doações. Se você desejar que façamos isso, entre em contato com a TV Cultura, conosco, vai nos dar o seu endereço e nós iremos à sua casa buscar a doação para juntar-se a essa aqui, para atender o maior número possível de pessoas. Para finalizar, fica o incentivo, então, para mais doações para esse sábado. Muito obrigado. Olha, a união faz a força. Acreditamos que vale a pena fazer a Operação Formiguinha. Muitos doam de um pouco, porque nós acreditamos que a Operação Elefante não funciona, sabe? Poucos darem muitos. Vamos recortir o fardo, fica mais fácil. E Jesus disse, quando destes a um desses pequeninos, a mim o deste.